Quase já. O Pai Natal, farto e galhofeiro, viajando de rena pelos céus, é coisa de outros tempos. Ele vinha lá, assim, dos confins do Polo Norte até às chaminés dos meninos, mas esse tempo já lá vai de facto. Agora, para chegar a tempo e horas, vem de avião, lança-se de paraquedas e está muito mais elegante. O Pai Natal deixou em casa os presentes, o Ternó e as renas, perdeu peso e tornou-se mais radical. Afinal, o Pai Natal era o campeão nacional de skysurf, José Veras, que disfarçado confundiu os mais pequenos, ou talvez não. Quem é o Pai Natal? É um senhor que se chamava Nicolau. O Pai Natal era um senhor chamado São Nicolai, que viveu na Finlândia e que distribuía os presentes para os pobres. Acho que não existe. E tu, sabes quem é o Pai Natal? Sim. É? José Veras. Eu sempre acreditei no Pai Natal e a prova é esta. Este salto foi a 23 mil pés, que é cerca de 7 mil metros. Esta marca é recorde ibérico e segunda a melhor marca do mundo. Diz a lenda que o Pai Natal viaja sempre num Ternó puxado por renas. Este ano o Pai Natal está a mais radical e fez a alegria destas 600 crianças. Com imagem de Rui Romão, Sandra Antunes, TV.